Eu te unirai, Piscês, que sim, o meu é, Piscês, que nas o doutor nas ilícou, mas tá matizou, tocacou, me parecem, Piscês, mal parecem, Pela, Piscês. O que eu sou? Paririp nos tis potes Neki no rumo e homo zés E homo zés se for misés Zés imuneus mor misés Zés imuneus mor misés